Música Desenvolvido no Japão, vendido em mais de 100 países e mais de 6 milhões de unidades vendidas. Agora produzido no Brasil. Esse é o Nissan New Mart, primeiro produto fabricado no novo complexo industrial da Nissan em Resende, Rio de Janeiro, inaugurado em abril de 2014. E que chega ao mercado brasileiro com design renovado, segurança, qualidade superior, diferenciais em tecnologia e nos equipamentos de série. Trazendo toda a qualidade japonesa de construção, de atenção aos detalhes, o Nissan New Mart é um carro moderno, ágil, tecnológico, completo, fácil de manobrar e também o compacto mais econômico do Brasil, de acordo com os dados do Inmetro. Apresentado mundialmente em setembro de 2013 durante o Salão de Frankfurt, na Alemanha, o estilo renovado do Nissan New Mart é marcante e foi adaptado ao gosto dos consumidores brasileiros. O carro está disponível em três versões de acabamento para o modelo com motor 1.0, Comfort, S e SV e 3 para o carro com motor 1.6, S, SV e SL. Mais robusto, com para-choques encorpados e ao mesmo tempo muito elegante, o veículo traz uma frente 100% renovada, que se destaca pela grande entrada de ar inferior e pela grade cromada em forma de V, redesenhada. Na lateral, as janelas em arco preservam a identidade do modelo, mas os paralamas estão mais proeminentes e as caixas de rodas estão posicionadas mais nos extremos da carroceria. A estrutura e ferramental do Nissan New Mart também são novos. A estrutura e ferramental do Nissan New Mart A estrutura e ferramental do Nissan New Mart